E a polícia sergipana divulgou hoje a foto do principal suspeito de envolvimento na morte de um idoso em Nossa Senhora do Socorro. O crime foi praticado com requintes de crueldade. A Secretaria de Segurança Pública pede ajuda da população para localizar o acusado que está foragido. De acordo com a coordenadora do Departamento de Homicídios, a delegada Tereza Simoni, as investigações levam a participação de dois homens. Segundo a polícia, o principal suspeito é Isael dos Santos Fontes, vizinho da vítima. Ele era o vizinho do seu Elias e foi quem realmente praticou o crime com violência, inclusive degolou o idoso. Até o momento nós já identificamos, já esclarecemos a participação de dois. Se existe a possibilidade de outros, nós ainda vamos aprofundar a investigação para esclarecer isso. Ainda de acordo com a delegada, a motivação do assassinato foi um desentendimento ocorrido numa festa. O crime bárbaro aconteceu no dia 3 deste mês. Elias Sebastião da Silva, de 76 anos, teve a cabeça arrancada e o corpo queimado. O fogo também atingiu parte da residência da vítima. A cabeça foi encontrada na casa do suspeito. A polícia pede a ajuda da população para que ligue para o Disque Denúncia da Polícia, no número 181, para passar qualquer informação que ajude na localização do suspeito. Estamos aqui solicitando à população que, com as imagens, com a divulgação da imagem, que denuncie, que ligue para o 181, a fim de que nos ajude a prender o quanto antes esse investigado. Que crueldade, hein?